Bom dia, turminha do Infantil 4! Tudo bem, meus queridos alunos e alunas? Ah, que bom, né? Que o seu dia seja maravilhoso! E olha, hoje eu vim aqui na companhia de um amiguinho, isso mesmo! Um amiguinho que começa com a letra, uma vogal que nós estamos aprendendo essa semana. Vocês lembram qual é a vogal? Uh, isso mesmo! Esse é o meu amiguinho Urso, isso mesmo! Vamos cantar uma musiquinha com o Urso? Eu vou cantando e vocês vão escutando e depois vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos dançar nas alturas, no céu de canuras, na imaginação Dançar também, pimpão Pelo salão, pimpão É tão bonita Nossa canção Dançar também, pimpão Pelo salão, pimpão Meu urso bonito Meu amigão, pimpão Pois esse é meu outro amiguinho Urso Qual é o nome dele que a música citava? Pimpão, é isso mesmo! Urso Pimpão Porque ele é muito bonito, muito fofo E ele se sente assim, ó Todo pimpão, tá certo? Muito bem! Vou deixar o pimpão bem aqui E vou agora compartilhar com vocês os nossos slides da videoaula de hoje, tá bom? Combinado? Sim! E eu preciso que você preste atenção bastante até o finalzinho da nossa videoaula, tá bom, meus queridos? Conto com a sua, ó Participação aí do outro lado também Vamos lá? Vamos! Deixa eu compartilhar com vocês Só um minuto Como sempre a tia pede aqui, né? Um pouquinho de paciência Que a tia vai colocar os slides Vamos lá! Vamos lá! Aê! Acho que vai ficar um pouquinho maiorzinho aqui, hein? Viu? Vamos lá! Videoaula de linguagem Hoje é dia 10 de março 10 de março, tá bom? 10 do 3 Nossa turminha animada Olha aí As crianças todas brincando Logo, logo, se Deus quiser Nós vamos estar voltando, né? A brincar juntinho Coisa boa quando todos podem brincar juntos, não é verdade? Infantil 4 Tia Professora Grazi Beijinho, beijinho Tô eu que estou sempre juntinho Juntinho com vocês, tá bom? Ó Tá aí Nossa vogal da vez É a vogal U Isso mesmo Vogal U de Urso Muito bem U de Urso Ok Olha aí o Cascão Aí, né? Aprendendo conosco A vogal U Que apresenta-se Apresenta-se de 4 forminhas, tá certo? A vogal U Em bastão Maiúscula E minúscula E a vogal U Na letra cursiva Também maiúscula E minúscula Tá certo, meus amores? Daí a letra U Embaixo em destaque Em vermelho Pra você prestar A instante Na movimentação Como ela é feita Desce, anda, anda E sobe Vogal U Aprendemos, né? Sempre estamos aprendendo Gravuras Figurinhas Que representam A vogal estudada Tá certo? Que iniciam A escrita Com a vogal estudada Então vamos lá Vogal U De Vamos repetir comigo Tá bom? Unha Isso mesmo Faça um pouquinho Unha U De Uva U De Unicórnio U De Urso U De Uniforme Olha aí Uniforme Escolar Sim Seu guardamento Chamamos também De Uniforme Escolar Vimos também A Uma Que é uma caixinha Onde é depositado Os envelopes Os votos Que futuramente Você vai saber Para que servem os votos E o de Universo Olha aí Os planetas Do Universo Ok? Vamos recapitular Vamos lembrar Das vogais Sim São cinco vogais A E I O U Muito bem Aqui na minha lousa Também já tem As cinco vogais Na forma Cursiva A E I O U Isso U Da vez É a vogal Da vez Certo? Muito bem Vamos lembrar Primeiro aí No nosso slide Tem a letra A Isso A letra A Está lá em cima A de que? Digam para mim Aranha Abelha Muito bem A de Aranha A de Abelha Depois A A A A A A A de Elefante Onde a tia até contou a história do elefante Vocês lembram? Gigante Pesado Tem o nariz que mais parece o chacariz Enorme Orelha Patazinho gigante Tem o tremendo barrigão Mas quando ele vê o rato O elefante corre pro mato Gritando assustado assim Socorro Socorro Tem um monstro querendo me pegar Socorro Que nada Só ratinho que acaba de passar Hum É de elefante E é também dessa personagem Do sítio do pica-pau amarelo Vocês lembram o nome dela? Emília 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 Isso É a Emília A boneca de pano É de Emília também Depois aprendemos a letra I Nossos dentinhos ficam fechados pra falar o som do I Vamos lá I Isso mesmo I De Ioiô Que é um brinquedinho que sobe e desce Sobe e desce I De Ilha Que é uma porção de terra secada por água Em todos os lados A Ilha Certo? Depois da letra I Aprendemos a letra O Olha a boquinha O Ele é bem redondinho O De olho O de ovo Olha como esse ovinho tá bonitinho Bem fechadinho Bem arrumadinho O de olho O de ovo Muito bem Muito bem O de uva O de uvo Muito bem Parabéns Agora as vogais estão completas Lembra que a tia falou que são cinco vogais? Isso mesmo Então já aprendemos as cinco vogais Nas próximas aulas vamos dar uma revisada bem geral Para não restar dúvidas futuras Porque depois nós vamos aprender as consoantes do nosso alfabeto Combinado? Ok Então Quanto a felicidade O A E O U Agora juntinhos Formam o grupo das vogais Então se alguém perguntar para você quais são as vogais Você pode dizer batendo palma A E I O U Isso mesmo E elas estão em todas as palavras Viu? Mesmo depois de a gente aprender as consoantes As vogais sempre vão estar presentes para formar as famílias silábicas Isso para futuramente você já aprender a ler as palavrinhas Vejam só quanta alegria As vogais saíam festejando Pulavam, corriam, brincavam De formar palavrinhas A E I O U Isso mesmo Então hoje eu trouxe uma historinha Para contar para vocês Sobre um dos personagens Da nossa semana Né? Uma das figurinhas que anunciam-se com a letra U U De U Muito bem U De U Seu Beitinho O 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 Um urso procurava por entre as árvores pequenos frutos silvestres para sua refeição matinal De manhã ele queria tomar um café da manhã e estava procurando as frutinhas Quando veio de cara com uma árvore caída Dentro da qual um enxame de abelhas guardava seu precioso favo de mel O urso com bastante cuidado começou a aparejar em volta do tronco Tentando descobrir se as abelhas estavam lá dentro da colmeia Lembram? Colmeia é a casa das abelhas Nesse exato momento uma das abelhas que estava no campo ali Coletando o nexo das flores um ano por fora da casa Retornou e deu de cara com uma abelha curiosa e visitante Receiosa do que o urso pretendia fazer em seguida A abelha voou até ele e deu-lhe uma ferroada E desapareceu no oco da árvore caída O urso tomado pela dor da ferroada Ai, 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 ficou furiosa E um controlado pulou em cima do tronco com as unhas e vintes Disposto a destruir a casa das abelhas Mas isso apenas provocou uma reação de toda a comelha Assim, só restou ao pobre urso Fugiu mais depressa que pôde Em direção a um pequeno lago Onde ele mergulhou e permaneceu inércio Até estar a salvo Moral da história, meus amores É mais sábio suportar uma simples provocação em silêncio Que despertar a fúria incontrolável de um inimigo mais poderoso Então, o urso poderia ter se controlado Ter visto que as abelhas não queriam ele ali por perto E já com aquela ferroada Já podia ter ido embora, na verdade Mas não Ele quis mostrar que ele era o grandão, o fortão E foi fazer o quê? Com a sua raiva, foi tentar derrubar a colmeia toda E o que aconteceu? É claro que as abelhas todas A comunidade das abelhas reunidas Foram, tem, na defesa, né? Na defesa do seu lar e do seu preciso no mel E botaram, ó O urso pra correr Certo? Então, muitas vezes na nossa vida Nós temos que Inspirar fundo Suportar algumas coisas, né? E pedir a Deus que nos dê paciência e sabedoria E no mundo em que nós vivemos Nós temos que ter muita resiliência Que é o quê? Dar a volta por cima Tentar pregar o paz e amor Tá certo? Por mais que eles são pessoas Difíceis De convivência difícil Mas nós temos que Aprender a perdoar Aprender a Dar a volta por cima E tentar levar as coisas Com muita calma E sabedoria de Deus Certo? O urso não teve essa sabedoria Quis logo de travajar a sua raiva Queria fazer a sua vontade E acabou se dando mal Certo? Essa é a moral da história Vamos lá pra nossa atividade? Espero que vocês tenham gostado da história do urso e das abelhas Tá bom? Complete as palavras escrevendo a vogal U Certo? Então Vocês vão observar que tem um menino aí que tá pensando Como será que ele vai escrever o U? O de urso O de urubu Vai ter o urso na palavra buzina E vai ter o urso na palavra cuca Tá certo? Então Em cada quadradinho desse que tá aí Aparecendo em azul Lá no seu livro Vai estar em branco Você vai colocar a letrinha U Combinado? Muito bem A letrinha U em todos os quadradinhos Pra poder preencher Tanto a cruzadinha Como as palavras que estão faltando a letra U Certo? Já já A tia vai mostrar aqui na lousa Como você vai fazer a letrinha U Dentro dos quadradinhos Eu vou pedir pra gente sempre tá treinando a letra cursiva E é uma letrinha que futuramente a gente vai estar abordando nos nossos cadernos de caligrafia Pra você deixar a sua letra ó Jóia Página 49 Vai ter assim ó Pinte as crianças que estão brincando de unidunitei Você já brincou dessa brincadeira? Unidunitei Sala meninguei Sem querer querendo escolher você Unidunitei Sala meninguei Sem querer querendo escolher você É uma brincadeira antiga A tia brincou bastante dessa brincadeira Mas é bem legal, sabe? E a gente sempre tem que tá reavivando as coisas antigas Trazendo de geração pra geração Que é uma brincadeira muito legal E vocês devem conhecer Se não conhecem ou perguntam o papai e a mamãe Que eles podem ir brincando com você E é uma musicinha bem legal, tá vendo? Unidunitei Sala meninguei Um sorvete colorei Escolhido foi você Tá certo? Aí tem aí três brincadeiras E vocês vão ver Vocês vão pintar apenas o quadro onde tem criança brincando dessa brincadeira De unidunitei Certo? Onde ela está assim ó Indicando e escolhendo qual é a criança da beijo Tá certo? Quem vai brincar agora? É isso, não é? Então, na primeira cena tem duas crianças brincando com vendas, né? Será que é a brincadeira do Unidunitei? Lá embaixo tem duas crianças brincando pulando Será que é a brincadeira do Unidunitei? E tem o outro quadro onde tem as crianças, né? Brincando, uma criança está apontando para outras, né? Então, ela está fazendo um certo tipo de contagem Será que é essa que ela vai... Que vocês devem pintar? Então, caprichem na pintura, tá bom? Onde as crianças estão brincando de Unidunitei Ok? E aqui eu vou deixando para vocês, meus queridos alunos Um abraço de uso, ó Vim te dar um abraço de uso Bem apertadinho Te gosto muito tão assim Tá certo? Esse é o tamanho do carinho que eu sinto por vocês Combinado? Vou sair aqui de linguagens Voltei aqui da tela, né? Tela cheia Vou deixar aqui meu cinto, um pão aqui do lado E vamos lá Vamos treinar aqui a letrinha U Na lousa Assim Vai ter os quadradinhos para você completar, né? Em uma das nossas páginas E você vai fazer a letra U cursiva Essa letra U aqui Que tem perninhas Tá certo? Então vai ser assim, ó Você vai sempre colocar embaixo, ó Tendo como uma referência esse tracinho de baixo Então você vai subir Vai descer Anda, anda, anda Sobe de novo E desce E abre a perninha para lá E abre a perninha para cá Mais uma vez Vamos lá Tenha sempre como referência o tracinho de baixo, ó Certo? Subiu Desceu bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Andou, andou, andou Subiu, subiu, subiu Desce, desce, desce Bem pertinho Puxou a perninha para lá Puxou a perninha para cá Essa é a letrinha U De urso Combinado? Então você vai fazer essa letrinha U Dessa porquinha Forma cursiva Vamos explorar bastante as formas cursivas As formas cursivas Das vogais E também futuramente das consoanas Combinado, meus queridos amores Espero que vocês tenham gostado Das propostas, das histórias, das músicas Que a gente está trazendo para vocês nas videoaulas E um beijo no seu coração Abraço de urso E até a nossa próxima videoaula Tchau, tchau